A gente tratou recentemente o caso da apresentadora da Rede Record, Ana Rikma, que foi, segundo ela, agredida pelo ex-marido. É marido ainda, mas ela entrou com processo de divórcio pela lei Maria da Penha, então, ainda marido, mas em breve é ex-marido. Essas agressões, segundo a apresentadora, modelo, empresária, teriam ocorrido na presença do filho de 10 anos de idade. E aí nós tratamos ontem de vários casos e também das formas, dos canais, que as mulheres hoje têm à disposição para denunciarem os agressores. Vamos falar de um caso agora pior, mais grave. Uma mulher foi assassinada, afacadas, pelo ex-companheiro, na frente da filha, no Parque Vitória, que fica na zona sul da capital. O Raimundaço tem os detalhes, Raimundo Lima, a gente já ficou chocado e fica chocado, estamos no caso da Ana Rikma, e a gente fica chocado com tantos outros casos que a gente traz aqui de agressões verbais, muitas vezes, agressões físicas que não são graves, são classificadas como lesão corporal, não estou justificando nenhuma delas, não, estou só classificando aqui por grau de risco. Mas essa, Raimundo, o ex-companheiro mata a ex-mulher e ainda na frente da filha, seja bem-vindo. Já imagino mais ou menos o roteiro dessa tragédia, mas eu queria que você trouxesse os detalhes e a motivação para os nossos telespectadores e telespectadoras. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. Pois é, mais um crime grave, infelizmente, temos que vir aqui mais uma vez para noticiar um feminicídio no estado do Piauí. Desta vez, a vítima foi uma mulher de 28 anos, moradora lá do Parque Vitória, na zona sul de Teresina, uma comunidade ali próximo do bairro Mário Covas, um crime que ocorreu durante a noite, na presença da filha, ou seja, mais uma tragédia familiar, porque atingiu essa mulher que acabou sendo morta e, com certeza, atingiu de forma gravemente também a essa criança. Nós conversamos hoje pela manhã com o delegado do DHPP, coordenador do DHPP, que nos trouxe mais informações de como isso aconteceu e as impressões da polícia a respeito de mais esse crime. O crime aconteceu por volta de 10 horas da noite, desta segunda-feira, no bairro Parque Vitória, uma comunidade na zona sul de Teresina. Liana Linhares Lopes, 27 anos, teve a casa invadida pelo ex-companheiro e foi assassinada a golpes de faca, na frente da filha, de 11 anos. Estava um ano separado, mas sempre ele frequentava a casa com desculpa de visitar os filhos. E ontem ele voltou, adentrou a casa e simplesmente matou a mulher. Eu digo simplesmente porque é uma insensibilidade sem tamanho. Deu, aplicou 12 facadas na mulher, lutou muito, ela lutou muito para não morrer. O irmão que mora próximo, ouviu os gritos de socorro, foi até lá, quando já viu, foi ele pegado no cabelo dela, ela já toda esfaqueada, e ele com o cabo da faca, porque a faca quebrou. Ele só não furou mais ela, porque a faca quebrou. O irmão entrou em luta corporal com ele, pediu socorro a uns vizinhos, amarraram ele e chamaram a polícia militar, que conduziu ele à central de fragrante, e ele está preso. A vítima, que era mãe de três crianças, completaria 28 anos no próximo sábado. O autor do crime, o ex-companheiro Valmi Feitosa dos Santos, foi conduzido para a central de flagrantes. Segundo dados do Monitor de Feminicídios do Brasil, nos primeiros meses do ano de 2023, foram registrados 862 crimes dessa natureza em todo o país. No Piauí, houve um aumento de 44% desses crimes nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. No primeiro semestre deste ano, 16 mulheres foram vítimas de feminicídio. Durante todo o ano de 2022, foram 24 crimes. Segundo a polícia, a vítima já tinha uma medida protetiva, ou seja, ela já tinha procurado a delegacia da mulher para pedir proteção, porque sabia que poderia ser agredida pelo ex-companheiro. Só que, a exemplo de muitos outros feminicídios que aconteceram no Piauí, essa medida legal não teve o efeito esperado. Agora, o feminicídio, eu tenho sempre falado, mas parece que aqui é como o sermão de Santo Antônio. A gente está pregando aos peixes, como dizia o padre Antônio Vieira. Eu acredito, tenho certeza, que nós devemos trabalhar a violência doméstica a partir da delegacia, da delegacia da mulher. Nós temos uma estrutura muito boa, uma equipe de delegadas e investigadores muito boa na delegacia da mulher. Então, nós temos que matar o mal pela raiz, porque a gente fica falando de feminicídio, e o feminicídio é o fim da mulher, é a morte. E se vê que o irmão, em entrevista ao nosso plantão, disse que a mulher tinha até uma medida protetiva. Em que isso serviu? Quantos matadores de mulheres estão presos? Então, a gente tem que ver tudo isso. Então, vamos trabalhar a causa da violência doméstica, para que a gente possa, pelo menos, atenuar as consequências. Bom, são as impressões aí do delegado Barretta, de que esse estabelecimento de uma medida protetiva nunca, nem sempre tem o efeito desejado para o homem. Ou seja, esses indivíduos, com esse poder de posse sobre as mulheres, não têm medo de ser presos, e acabam cometendo essas barbaridades, tirando a vida dessas mulheres, dessa forma tão violenta, cruel e covarde. Felizmente, esse indivíduo foi preso imediatamente, vai ficar agora à disposição da justiça, mas, infelizmente, nós temos aí mais um caso de morte, três crianças que ficaram sem a mãe, de uma forma tão brutal, Douglas. Um detalhe, ele não aceitava a separação, foi isso? Sim, ele não aceitava a separação. Como tem sido comum, na maioria desses casos. Os relacionamentos acabam, mas esse sentimento de posse desses homens acaba não permitindo que eles entendam que essa relação poderia ter um fim e acaba terminando dessa forma. Agora, Raimundo, um detalhe, a quantidade de facadas, quer dizer, a característica da passionalidade do crime, a faca ter quebrado, o delegado Barretta foi muito claro, só não foram mais facadas porque a faca quebrou, enfim, e na frente da filha. Agora, esse aspecto comentado pelo delegado Barretta sobre medida protetiva, meu primo, se você pedir para baixar um pouquinho o tom aí na redação, eu agradeço aí. Essa questão da medida protetiva é interessante, porque, vamos lá, a mulher chega e diz assim, fez a denúncia, boletim de ocorrência, a polícia foi lá, verificou o que ocorreu, enfim, estabeleceu a medida protetiva, mas não tem, Raimundo. Por exemplo, vamos lá, são milhares de medidas protetivas no Piauí, milhares, não é só um ou duas, não, são milhares. Mas aí, vem cá, tem, por exemplo, pelo menos um policial para cada residência onde tem uma medida protetiva, essa mulher vai fazer o quê? Ela vai ficar trancada dentro de casa, ela vai ter que sair, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer compra, vai ter que tocar a vida dela, é minimamente normal. Então, realmente, nesse aspecto, não desvalorizando a medida protetiva, mas, como disse o delegado Barretta, atacando mais fortemente a causa da violência doméstica. Isso, a causa da violência doméstica. É um fato que se tem já discutido há muito tempo, de que é preciso também trabalhar esses homens com esse histórico de agressão. É dizer, não é só tratar da proteção da mulher, é preciso de proteção, mas é preciso também tratar dessa questão, desses homens que têm esse padrão de violência, esse sentimento de pós pelas companheiras, sejam ex-esposas, ex-namoradas, para que essas situações não se repitam. E é preciso também dar um recado para essas mulheres, que se forem ameaçadas, procurem evitar o contato, a permanência em locais ou cidades em que seja possível esses agressores encontrar essas vítimas. Porque, como a gente já colocou aqui, infelizmente não existe um agente da lei para cada mulher que é agredida, ou seja, para fazer essa proteção individual. E, infelizmente, histórias como essas terminam dessa forma, de uma forma tão trágica. Raimundo, pelas informações. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Raimundo. Aí, ó, você diz assim, ah, mas aí no caso do feminicídio, a medida protetiva, meu primo, entra como um agravante na condenação, e traz as imagens aí, Rafael, da cena do crime e do assassino que cometeu esse homicídio brutal, aí você diz assim, não, mas você ficou mais agravante. Mas o que adiantou? A mulher morreu. O que você está querendo aqui é evitar a morte, como diz o delegado Mareta, da mulher. Que a mulher seja, a vida da mulher seja preservada. Não adianta. torna-se a medida protetiva, ao invés de uma proteção efetiva contra a possibilidade de um assassinato, torna-se apenas um elemento que será usado para agravar em alguns anos a pena durante o julgamento. E nada mais. Temos que pensar nisso.